Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para fazer, eu acho que, a análise mais tranquila do portfólio de todos os tempos, tá? Ela vem paulatinamente reduzindo de tamanho. A Thaisa, transmissora de energia, a empresa, com uma análise sucinta novamente, resultado super positivo e alinhado, tá? Círculo longo de investimento, então tem grandes alterações de tempos em tempos, porque tem toda aquela construção do projeto, a energização do projeto. Então, assim, depende aí de um leilão ou alguma coisa do gênero feito pelo governo para ter aí algum movimento mais agressivo que faça a gente ter alguma coisa mais funda para analisar, tá? É auxiliado aí pela correção dos contratos, que dois terços, como a gente pode ver aí na tela, são alinhados ali, né? São indexados aí, GPM, que teve um crescimento agressivo, cada vez menor o vídeo. Logo, logo vai ser eu dizendo sim e fazendo um joinha. Então, a gente segue aqui. Para quem quiser ter maior compreensão da empresa, o vídeo do segundo trimestre de 2019, que está aqui embaixo, como sempre, na descrição, ajuda no entendimento mais profundo do modelo de negócio. Lá eu, de fato, estendo a compreensão da coisa como um todo para entender justamente como é que funciona o business de transmissão de energia. As medidas ISD estão na tela, tá? Environment, Social e Governance, que são aquelas de meio ambiente, sociais e de governança. Estão aí, por curiosidade, na tela. Para quem quiser pausar. A tese bem alinhada, tá? Basicamente, primeiro ponto da tese, a empresa é uma empresa de cash call, como eu disse no segundo trimestre de 2019, explicado. Monopólio natural, tá? Crescimento através de M&A e o leilão, então, bem regulamentado. Remuneração também regulamentada através da RAP, da Receita Anual Permitida. Rodar bem as operações e... Rodar bem as operações e operacionalizar bem elas, as novas que estão nascendo, é justamente o ponto aqui. E a Thaísa faz super bem. Então, tem ali uma previsibilidade da receita, sem competição, com margem consistente, robusta. Nada aí de muito segredo, tá? Direcionamento da gestão é o segundo ponto, que tem aí uma estratégia, que a gente comenta há algum tempo, de crescimento por alavancagem, que eu acho que é positiva para justamente crescer agressivamente e compensar, inclusive, parte da perda da receita de RAP em contratos mais antigos, que eu vou comentar na parte do EBIT dali. Seis projetos em desenvolvimento estão aí na tela. Ela costuma mandar super bem nesse tipo de coisa, então não tem muito ali o que analisar. A empresa geralmente gira muito bem os projetos que ela tem. Desenvolver energização não costuma dar problema nem com licença ambiental, nem com construção, nem com nada mesmo durante essa época do Covid. O do Diligence das contas mostra justamente a qualidade da operação. A gente vê ali uma receita líquida crescendo 9,3%. O EBITDA com um crescimento de 12,3%. A margem robusta, como sempre, 80,5%, um crescimento versus o mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2019, que estava em 78,3%. Então, assim, bem positivo. Vale a abertura do anual. A gente consegue ver ali a empresa conseguindo aumentar a receita líquida, justamente compensando aquela perda comentada anteriormente por contratos com queda de 50% da receita do RAP, do RAP, na verdade, a receita não é permitida. O lucro líquido, 194,7% year-on-year, quando eu falo trimestre, de crescimento, é um crescimento muito agressivo. O anual mostra claramente o efeito positivo do aumento da inflação sobre a correção monetária dos contratos. A gente vê ali dois terços, novamente, dos contratos indexados do GPM, que tem um crescimento consideravelmente mais agressivo do que o IPCA. E a pressão inflacionária deve manter esse resultado favorecido, na minha visão, pelo médio prazo. Então, a gente deve ver alguma evolução ainda nesse sentido, que deve acabar sendo positivo para a operação, pelo menos, primeiro e segundo trimestre de 2021. A gente deve ver isso na minha visão. Inclusive, essa pressão inflacionária vem apoiada pela necessidade possível de uma subida marginal dos juros, justamente corroborando o que eu estou falando. A operação, muito boa, em parte ajudada pelos reajustes fortemente ligados ao GPM, somados a isso um dividend yield que no ano de 2020 bateu ali próximo de 15%, se a gente considerar preços atuais da operação. está muito, muito positivo, não vejo meio que no-brainer. A minha posição está aqui do lado, não tem pretensão de liquidar ou reduzir participação na operação nesse momento. Qualquer negócio será avisado pelo Instagram e pela comunidade do canal. Nenhuma necessidade de longa análise, a operação sólida deve ser auxiliada com a operação inflacionária no médio prazo, novamente, vale a pena reforçar isso. Ótimo ativo para o longo prazo no portfólio, compondo ali justamente a nossa parte do portfólio, que é a energia elétrica. O preço oscila com menor range, o que é menos interessante para a gente brincar com a volatilidade, mas os dividendos fortes mantêm a espera por um crescimento, uma mudança mais agressiva, interessante. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investimos sim, não trago a pessoa amada, já falei, mas estou sempre lá para tirar dúvida. E vale lembrar que aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise.